Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o osteotrate. O osteotrate é um medicamento à base de risendronato sódico, um composto que inibe a perda de material ósseo e preserva a mineralização óssea. O osteotrate é destinado ao tratamento e prevenção da osteoporose em mulheres no período pós-menopausa para reduzir o risco de fraturas vertebrais e não-vertebrais. É também destinado ao tratamento da osteoporose em homens com alto risco de fraturas e tratamento da osteoporose estabelecida em mulheres no período pós-menopausa para reduzir o risco de fraturas de quadril. O alimento pode interferir na absorção de osteotrate. Dessa forma, para segurar a adequada absorção, deve-se tomá-lo no mínimo 30 minutos antes da primeira refeição. Outra medicação ou bebida do dia Caso o paciente opte por tomar o medicamento em outro horário, deve-se aguardar duas horas sem ingerir qualquer alimento ou líquido, exceto água, antes e após a tomada do medicamento. A água é a única bebida que deve ser tomada com osteotrate. Deve-se lembrar que algumas águas minerais possuem alta concentração de cálcio e outros minerais, portanto não devem ser utilizadas. O paciente deve ficar em pé ou sentado e ingerir o comprimido com quantidade suficiente de água, pelo menos 120 ml, para facilitar o transporte até o estômago e não deve se deitar por 30 minutos após a ingestão. Embora não ocorra em todos os casos, osteotrate pode ter efeitos indesejáveis. Os principais são cefaleia, prisão de ventre, má digestão, náusea, dor abdominal e diarreia. O osteotrate não deve ser utilizado caso o paciente apresente hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, diminuição da concentração de cálcio no sangue e em pacientes com insuficiência do gins severa. O osteotrate só deve ser utilizado durante a gravidez se o risco-benefício justificar o potencial risco para a mãe e o feto. A decisão de descontinuar a amamentação ou o produto deve considerar a importância do medicamento para a mãe. Não existem dados suficientes sobre o uso de risendronato sódico em mulheres grávidas. Estudos em animais demonstram toxicidade reprodutiva. O potencial risco para o ser humano é desconhecido. Estudos em animais indicam que uma pequena quantidade de risendronato sódico passa para o leite materno. Portanto, o uso deve ser feito com cautela nos casos de amamentação e com acompanhamento médico.